Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, prazer. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre o travesseiro do meu sono no Brasil. Vou responder umas das principais dúvidas que o pessoal tem na internet sobre o meu sono no Brasil. Como funciona, se ele vale a pena, onde comprar, se ele é bom. Enfim, desejar eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, pois tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Bom pessoal, primeiramente, comprei o meu sono no Brasil, pois sofria bastante na hora de dormir. Sofria de insônia, dores nas costas, coluna. Às vezes eu acordava com torcicolo, não conseguia dormir direito, não tinha noites de sono boas. Acordava sempre muito cansado. Sou um cara que dorme muito tarde, meia-noite, uma da manhã eu durmo. Acordava sempre muito cansado, sem energia, disposição. Esse eu prejudicava bastante o meu dia-a-dia. Não tinha produtividade, não tinha foco, disposição. E decidi comprar o meu sono no Brasil, o travesseiro, através de um anúncio que eu encontrei na internet. Inclusive, vou estar deixando o site oficial do meu sono no Brasil, que foi por onde eu comprei ele, aqui na descrição do vídeo. Dá uma acessada lá depois, uma conferida. Comprei o meu sono no Brasil, com o objetivo de ver se eu consegui ter uma anúncia de sono melhor. Se eu acordava sem dores nas costas, na coluna, né? Chegou aqui em casa muito rápido, em cinco dias estava aqui. Chegou em uma caixa de papelão, vocês podem ver, com mais alguns coletos dentro do meu sono no Brasil. Dando explicações, como lavar, o que não fazer, né? Enfim, estou gostando bastante do travesseiro do meu sono no Brasil. Logo assim, nas primeiras noites, já senti uma grande diferença do meu outro travesseiro em relação a esse. Percebi que era muito diferente, era muito melhor, assim, mais confortável. Claro que você vai estranhar, assim, na primeira vez que você vai utilizar. Vai ser um pouco estranho, porque ele é diferente. Ele é composto de quatro materiais, algodão, poliéster, poliuretano e fibras, né? Esses quatro materiais que compõem o travesseiro do meu sono no Brasil. Você pode ver, você pode amassar ele, que ele vai voltar à sua forma original, né? Ele é muito flexível, né? Muito bom. Com certeza vai te ajudar, pra você que sofre de noites de sono, acorda com dores nas costas, na coluna, pescoço, né? Não consegue ter muito de sono boa, sofre de insônia, né? Com certeza o travesseiro do meu sono no Brasil vai te ajudar, assim como tem ajudado bastante a mim, né? Inclusive, eu tô querendo comprar mais um travesseiro aí pra minha mãe, que ela gostou bastante. Ela dormiu por uma noite com ele, né? Já sentiu uma grande diferença, assim, já percebeu algo diferente, acordou muito melhor, né? Eu também, assim, agora consigo acordar com muito mais energia, parece que eu acordo uma nova pessoa, né? Graças ao travesseiro do meu sono no Brasil, tá? Bom, pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o site oficial do meu sono no Brasil. Lá vai conter todas as informações completas e elas vão poder comprar. E também eu vou estar deixando o meu WhatsApp aqui na descrição, onde lá eu vou estar passando o cupom de desconto de 20% que eu consegui na hora de comprar o meu travesseiro, o meu sono no Brasil, né? Com certeza você vai comprar ele com um preço muito mais menor, no caso, né? Um preço mais acessível aí pra você, um desconto, né? Sempre vai bem. Então, me chama lá caso você queira comprar com o cupom de desconto, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado você com esse vídeo rápido aqui, falando do travesseiro do meu sono no Brasil, né? Vou relatar um pouco da minha experiência. Espero ter ajudado vocês. Deixa o seu like nesse vídeo aqui pra esse vídeo aqui poder chegar a mais pessoas que têm dúvida a respeito do travesseiro, né? Forte abraço, pessoal. Obrigado e até mais.